O próximo painel está postos, então vamos lá. Bom, já tivemos uma perspectiva macro de cenário legislativo, executivo, judiciário, e agora a gente vai para o mercado financeiro com os gestores. Um painel super importante para completar esse evento, e gostaria de convidar ao palco Bruno Serra, Portfolio Manager da Itaú Asset Management, Sara Delfim, sócia fundadora da Dália Capital, Rodrigo Azevedo, sócio da Ibiune Investimentos, Júlio Filho, sócio do BTG Pactual Asset Management, e para moderar esse painel, nossa sócia Fabiana Arana. Bom painel a todos. Bom, como a Marta já apresentou a todos aqui, eu gostaria só de dar boa tarde a todos. Em nome do BTG Pactual, agradecer a nossa plateia, agradecer a todos que estão aqui conosco, e aos nossos convidados aqui para o painel, obrigada pela oportunidade. E, Sara, começando com você, indo bem direto ao ponto, o que mudou nesses últimos dias no mercado? O que aconteceu que fez as bolsas serem um grande destaque? Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Indo direto ao ponto, Fabi, eu acho que talvez seja uma visibilidade melhor de um cenário, de um ciclo global, que eu, pelo menos, espero por ele há quase 15 anos. Bom, parte do meu trabalho é estudar onde cada economia ou cada país se encontra dentro do grande ciclo macro global. E é importante a gente prestar atenção nisso agora. E o porquê? A combinação de Estados Unidos desacelerando com a China acelerando é uma combinação muito rara. Ela acontece pouco. A última vez que aconteceu foi em 2010. E isso é bom para mercados emergentes e para o Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, moedas e bolsa, elas perseguem os países que crescem mais. E se, de fato, a China crescer mais que os Estados Unidos nos próximos anos, a gente tende a ver um dólar fraco no mundo e bolsas de emergentes subindo. De novo, é bom para o Brasil também. E aí, olhando um pouco mais para dentro de casa, o ciclo econômico no Brasil, a gente também tem uma cabeça, acho que, mais otimista que a média. É um país que está com o PIB surpreendendo para cima, a inflação surpreendendo para baixo. A gente acabou de iniciar um ciclo de corte de juros. A balança comercial, recorde atrás de recorde, o que preserva o valor da nossa moeda. E as reformas que fizemos e, provavelmente, vamos continuar a fazer. Então, quando a gente olha o grande ciclo, parece mais benigno do que maligno. Vou parecer ingênuo aqui, mas, obviamente, que tem risco. A gente monitora. A gente sabe que a direção é dada, mas você tem que fazer uma travessia suave. Uma hora se ataca mais, uma outra hora você encolhe e se defende, mas a gente acredita que a direção é essa. Então, acho que o mercado ficou mais animado com essa possibilidade dessa sintonia, Estados Unidos e China, ajudando mercados emergentes. Está certo, Sara. Obrigada. E eu queria passar para o Rodrigo. Rodrigo, já que a Sara falou dos Estados Unidos, Estados Unidos tem sido o grande foco de todos recentemente. O FONC, semana passada, confirmou as nossas expectativas do BTG, e confirmou as expectativas do mercado mantendo a taxa. E os dados divulgados mais no final da semana passada também trouxeram, seguiram indicando uma desaceleração. Queria ver a sua opinião, seguida do Bruno. Quando o FED parou, e quando o FED começa a cortar as taxas, e a gente viu a taxa fechando já na sexta-feira, e nos últimos dias, isso é bom ou isso é ruim? O FED vai ser mais rocket daqui para frente, por conta disso, ou não? Então, queria ouvir a opinião de vocês, por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, companheiros aqui do painel. É um prazer. Obrigado aqui pelo convite de estar com vocês essa tarde. Eu gostaria de dar um passo atrás, e pegar um pouco a carona da resposta da Sara, e olhar um pouco o que está acontecendo esse ano nos mercados, e qual a perspectiva para frente. Essencialmente, a gente acompanha na Ibiúna mais de 25 bancos centrais. A gente é uma casa que foca muito no macro, movimentos de rates, de taxas de juros, e o banco central mais importante do mundo é o americano. Ele imprime a moeda reserva do mundo, e ele define a taxa de juros, que é, essencialmente, a taxa livre de risco. E o que a gente está tendo esse ano? A gente está tendo uma situação onde os Estados Unidos teve a maior alta de juros nos últimos 40 anos, tem que voltar muito para trás, para ter um movimento tão intensivo, e a economia não respondeu. Então, essa tem sido a grande dificuldade de operar esse ano, que tem basicamente o que vem acontecendo. Subiu a taxa de juros bastante, pelos cânones tradicionais, a economia devia estar desacelerando, e ela não está desacelerando na magnitude que se esperava por agora. E o resultado básico disso é que isso tem gerado uma incerteza grande sobre até onde o FED vai. E aí é curioso aqui uma coisa que está acontecendo, que é o seguinte, é que, quando a gente olha a volatilidade do mercado de juros, ela está muito, muito alta. Isso não é tradicional. Tradicionalmente, você tem uma volatilidade muito maior no mercado de equities do que no mercado de juros. Quando você olha lá o VIX, que é a volatilidade da Bolsa Americana, ela está relativamente contida nesse ciclo, que tem sido algo surpreendente. Todo mundo fala, não, o S&P está caro, vai cair, subiu os juros. Caiu e tal. Mas você não teve aquele dia que a Bolsa caiu 7%. No mercado de juros, você teve vários dias desse. Então, o problema disso é que você está gerando uma volatilidade muito grande em um preço fundamental para precificar qualquer ativo, financeiro ou não, no mundo inteiro, que é a curva americana. E essa volatilidade está se traduzindo em todos os outros preços. O resultado básico disso é que o mundo inteiro está balançando à medida que a gente não sabe onde está nos Estados Unidos. O que aconteceu na semana passada, na nossa leitura e olhando a implicação para frente? É que, basicamente, o mercado está indo pela terceira vez em 12 meses para precificar o fim do ciclo de alta. Teve ali entre novembro e janeiro do ano passado, ele falou, não, a inflação começou a vir melhor. Agora parou. Aí teve um rali de fim de ano no ano passado, o ano começou bem, todo mundo animado, emergente, agora vai. Aí os dados de inflação vieram para cima. Eu falei, não. Aí bateu de frente ali na hora com os bancos, com o SBB que quebrou ali em março. Ele falou, não, agora quebrou o banco, agora parou. Resultado, um mega rali de bolsa, de moedas emergentes entre abril e julho. Aí chegou em julho e falou, não, vai ter que subir mais. E aí teve essa subida não só da parte curta, mas principalmente da parte longa americana. Agora, desde meados de outubro, o mercado falou, não, mas agora parou. Agora vai. Então, esse é o que a gente está vendo nas últimas duas semanas, essa percepção de que, de fato, aqui a gente está com o juro básico muito mais alto, a curva longa apertou muito mais as condições financeiras. E, finalmente, a gente começou a ver sinais, ainda incipientes, mas um pouco mais marcados na sexta-feira com os dados de payroll, de que a economia americana finalmente está vindo. Então, isso basicamente, acho que gerou uma animação grande no mercado. E, logicamente, se você atingir o pico e vai cair o juro nos Estados Unidos, a alocação que você tem que fazer é óbvia. É bolsa, é emergente, é colocar de orejo no portfólio, pega crédito mais longo. Você coloca risco no portfólio. Então, fazer esse call certo de chegou no topo ou não é superimportante. Longa resposta para responder o que você perguntou. Você acha que chegou no final? Sob o risco de ir de novo. Eu acho que, dessa vez, a gente chegou no final. Mas, a gente, logicamente, todo mundo se machucou um pouco nesse processo de tentativa e erro. Agora, se tiver chegado no final, a perspectiva para os próximos seis a doze meses, ela é muito, muito positiva. Então, a gente está cautelosamente mais animado e esperando ter um pouco mais de concretização antes de você aumentar de verdade o risco nas estratégias da casa. Mas a avaliação básica é que, sim, há várias indicações que, dessa vez, agora já vai. Vou ver. Não, super clara a resposta. Obrigada, Rodrigo. Bruno, queria passar para você sobre o mesmo tema. O Rodrigo comentou da abertura das taxas, que não se viu nada parecido nos últimos 50 anos, salvo alguma chacoalhada muito forte no mercado. O que levou a essa abertura? E como o aumento de gastos nos Estados Unidos com mais oferta de títulos, ou uma China comprando menos títulos? O que levou a essa abertura? Bom, boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos aqui. Obrigado, BTG, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu acho que o Rodrigo, ele fez uma explicação bastante boa, e eu também concordo que a curva de trejo, especialmente a parte longa, a nossa opinião lá, ela colocou muito prêmio de risco. É o term premium que a curva carregou nas últimas semanas, e acho que tinha alguns excessos, teve algumas narrativas para isso acontecer nos últimos 3, 4 meses. Eu acho que tem mais narrativa do que fundamento para a maioria delas, então a gente via um espaço para a curva longa ceder. Por outro lado, o Rodrigo abordou um ponto, que é a gente não está vendo esse aumento de juros tão grande, no maior dos últimos 40 anos, bater em vários dados, vários canais, que seriam tipicamente os canais de transmissão da política monetária. Aqui a gente viu o mercado de housing americano está com o preço de housing subindo, com o mortgage, para você comprar uma casa nos Estados Unidos, vai tomar uma hipoteca 8%. É quase preço de tomar uma hipoteca com empréstimo imobiliário no Brasil. E, ainda assim, o preço de casa está subindo, o que sugere que ainda tem mais demanda que oferta, apesar disso. Assim, tem algum canal aqui que está entupido. Possivelmente, na nossa cabeça, é o estoque de housing de casa disponível muito baixo, com uma demografia muito positiva. Nos Estados Unidos, a inflação é basicamente casa defasada, pelos Rent of Primary Residence, pelos OER, alguns indicadores, o aluguel defasado, é muito importante para o core inflation americano. Então, tem uma dificuldade muito grande por aí do FED flexibilizar a política monetária cedo, com receio de preço de casa voltar a subir. Esse é o primeiro canal. O segundo canal é o do reshoring da economia americana, especialmente para a cadeia de tecnologia. O que a gente viu foi que o Biden tomou uma decisão há alguns trimestres atrás, de duplicar a cadeia de produção de tecnologia, que pode nomear chips, global. Então, a gente tinha uma cadeia que era global, que servia ao mundo inteiro, US, China, e o resto do mundo como um todo. Teve um ato dos Estados Unidos que decidiu ter duas. Agora eu quero ter a minha, vamos ter a nossa, enquanto os chineses vão ter a deles. Isso tem um processo, uma demanda por investimento nesse setor, que não tem nada a ver com juros. O juros pode ser 5, 6, 7, 3, não importa. Vai ter dinheiro público para fazer o ROI das empresas do setor parar de pé e a gente vai querer duplicar a cadeia o mais rápido possível. Tem a ameaça de Taiwan, que alguns consultores e gestores já têm falado, e é melhor se precaver do que reagir. Esses são dois canais fundamentais. E o terceiro é que, de fato, as famílias e as empresas americanas se desalavancaram desde a crise de 2008 para cá, em particular na pandemia com os cheques do governo americano e toda a liquidez que foi colocada. Isso, no fim, flui para o balanço das empresas. As empresas estão muito saudáveis. A gente vê uma economia desalavancada que hoje empresas e famílias pagam menos juros do que pagavam antes da pandemia em relação ao íncomo ou em relação ao EBITDA. De fato, os canais estão entupidos que vai ser muito difícil para o FED flexibilizar juros rapidamente. Acho que esse é um risco grande. O que a gente viveu nos últimos dois anos, diria três, do mês de 2020 para cá, é que nenhum ativo de risco performou. Pode escolher qualquer um, tirando as mega caps americanas, que são cash reach, nenhum ativo de risco performou. Não foi o IBOV que foi mal, não foi as NTNBs que foram mal, qualquer e todo ativo global foi mal nos últimos três anos. E ativo com prêmio de risco, porque a Treasurer é a referência desses ativos. Então, a gente tem que ficar muito de olho na Treasurer. Acho que tinha excessos, mas eu sou um pouco cauteloso. Acho que a gente vai continuar discutindo de sobe juros ou não sobe até pelo menos o final do primeiro TRI, talvez um pouquinho depois ainda. E isso vai gerar um pouco de dificuldade para os ativos de risco performarem como a gente gostaria. Dá para ver que o Bruno está um pouco mais cauteloso que o Rodrigo e a Sara. Bom, queria passar aqui para o Brasil. Queria passar para falar, discutir um pouquinho sobre Selic e o fiscal. A gente teve uma discussão recente, uma discussão, preocupação, temor sobre a recente mudança da meta. Após as declarações do presidente Lula semana passada. Então, o impacto dessa mudança tem dividido um pouco a opinião de mercado. Tem gente que fala, poxa, mas o mercado já não estava precificando? 0,8% de déficit, etc. E outros dizem, olha, não, mas é muito ruim, porque se mudar a meta, você aumenta a incerteza, a credibilidade do governo e tudo mais. queria ouvir um pouquinho a visão de vocês sobre isso, sobre a mudança de meta e as consequências. Julinho, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Fabi. Eu acho que esse debate fiscal que a gente tem no Brasil, ele é superimportante. Mas eu acho que, aqui no curto prazo, eu acho que a gente está focando muito o debate na discussão da meta, que é, sim, muito importante. mas a gente tem diversas medidas de arrecadação no Congresso, que aqui tem que ser o esforço do país. Aqui a gente tem que gastar muita energia com isso. Porque a gente se propôs a fazer um arcabouço fiscal, um arcabouço que foi aceito pelo mercado, diga-se de passagem, e ele só para de pé com as medidas de arrecadação. Eu acho que a gente está debatendo muito a meta, que, sim, como eu disse, é importante, mas, sem essa arrecadação, tudo que a gente se propôs não vai dar certo. Então, eu acho que é muito importante o Congresso ir para esse debate e ir atrás dessas medidas de arrecadação, que eu acho que isso aqui que vai causar, sim, a impressão de sustentabilidade fiscal para o país. Diria, se a gente conseguir passar essas medidas de arrecadação, eu acho que a gente vai para um panorama fiscal que o mercado vai dar uma chancela e vai, sim, ver com bons olhos e acho que isso aqui cria a perspectiva também de um ajuste monetário um pouco mais profundo do que o mercado tem hoje e o que seria muito bom para crescimento, para ativos de risco de Brasil. Então, eu acho que o grande foco de fiscal que eu daria aqui é a gente ir atrás dessas medidas de arrecadação, que elas são muito importantes aqui no curto prazo. Está super claro. Rodrigo, você gostaria de comentar? Queria, sim. Eu acho que eu tenho uma visão bem mais preocupada com a questão fiscal, na verdade. Eu acho que quando a gente para e olha, é uma pena que eu tenha essa visão, mas vou explicar por quê. Quando a gente olha para o Brasil nesse momento, o balanço de pagamentos está ótimo. Ponto de conta corrente, a gente está indo no ano que vem para uma conta corrente de, não sei qual o número que vocês têm aqui no BTG, mas sei lá, 1% do PIB. Uma economia de baixa poupança que vai crescer e vai ter 1% de PIB. Esse ano vai ser menos de 2% do PIB. Credor líquido em uma área estrangeira, quando você tem um ciclo de aperto de liquidez, e os grupos estão indo para cima, espetacular. Não é à toa que o Real está tendo essa performance muito boa. Inflação, grosso modo, esse processo de desinflação está sendo muito bem conduzido. A gente pode discutir, não, está 3,5%, 3,7%, mas, pô, olha onde a gente estava dois anos atrás, onde a gente está. Grosso modo, com a autonomia do Banco Central, com o trabalho que vem sendo feito, com as novas indicações do Banco Central, a coisa estava relativamente bem. aí você vai para a parte fiscal. E a parte fiscal, eu pariolio, enfim, louvo todo o esforço que o ministro Haddad tem feito e mostrou aqui essa manhã, de novo, etc. Mas o problema básico eu acho que está na origem da estratégia escolhida por esse governo para estabilizar a dívida. Eu acho que você escolheu uma estratégia que a história e a literatura econômica diz que ela é muito chance de não dar certo, que é a estratégia de um ajuste feito pelo lado da receita. Quando você olha a literatura econômica, fala que os casos, mais de 40 anos de ajuste, tem aqui Javás, a Lesina, tem livros, tem muita coisa escritas sobre isso. O ajuste bem-sucedido, em geral, ele é feito pelo lado do gasto. E a razão básica disso é que o gasto você controla, a arrecadação não. Então, a gente começou com uma estratégia onde, basicamente, a gente definiu a trajetória do gasto e a meta vai ser aquela que dependendo da arrecadação, e aí você está correndo atrás da arrecadação. Então, assim, essa estratégia é muito difícil de funcionar. ela é mais difícil de funcionar num país que já tem uma carga tributária elevada e um congresso que não tem muito apetite a subir a carga. Então, enfim, isso já cerca a estratégia na partida de muita incerteza. E eu acho que o governo aqui, ele está perdendo a batalha das expectativas na área fiscal. Isso é importante. Muita gente em Brasília acha que não é importante o nível de dívida. mas isso é muito importante. Para nós que estamos aqui, todos, a gente sabe e olha uma curva de juros e vê aonde está tradando o juro de 2, 3, 5, 10 anos no Brasil. NTNB para investir em inflação mais 5,80, é bacana, mas para o país é muito deletério, porque isso significa que você não vai crescer tanto e a sua dívida fiscal vai crescer muito mais rápido. Então, você perder a batalha das expectativas aqui significa que no médio prazo a perspectiva do país é muito mais difícil de funcionar e de dar tudo certo. O que significa é que não pode dar certo. Tem muito esforço, mas é muito mais difícil, a incerteza é muito maior e a trajetória até lá ela balança muito mais. Então, eu acho uma pena que no fundo a gente tenha escolhido ir por esse caminho, porque quando você paro e olha o resto, o resto é uma oportunidade espetacular que o mundo está nos dando nesse momento da gente conseguir dar um pulo transformacional no país. e eu não estou vendo isso acontecer. Então, me dá muita angústia além de tradar o mercado ali e olhar isso e as coisas. Mas, acho que a questão importante da sua pergunta é, bom, e os ativos no Brasil com essa situação? E aqui eu volto para a melhor questão. Se o juro nos Estados Unidos tiver que chegar no topo e cair, tem muito prêmio no curto prazo nos ativos do Brasil. O dólar é muito mais para baixo, o juro terminal é muito mais baixo, a longa tem que fechar, a bolsa tem que ser muito mais para cima. Então, eu acho que no curto prazo eu não vejo uma deterioração suficiente no Brasil, mesmo com essa discussão de meta, que possa suplantar o impacto que pode ter no Brasil do fato de, se você tiver, de fato, começado a perspectiva de o juro lá fora esteja no topo. No curto prazo a gente está otimista no Brasil, no médio prazo bastante cauteloso. Bom, e você já respondeu a minha próxima pergunta. Agora eu vou passar para a Sarah e para o Bruno, que é, a gente viu aqui, consenso de mercado, está R$ 1,75 a Selic para final desse ano e está R$ 9,25 final do ano que vem. Só que o mercado está precificando muito mais do que isso. Então, eu queria saber de onde vem o ajuste, se o mercado está errado ou se o Focus está errado. Sarah, por quê? O cenário Brasil tinha melhorado muito, inflação de serviço baixa, o PIB, a gente está vendo, o terceiro TRI, deve até ser negativo, os nomes das indicações do Banco Central foram bem recebidas. Então, queria ouvir de vocês de onde vem esse ajuste. Esse gap fecha por que lado? Você e o Bruno, por favor. Eu vou passar para o Bruno primeiro, porque ele é o cara da renda fixa, eu sou a pessoa de bolsa. Depois você fala dos impactos na bolsa, Sarah. Muito justo. Eu era o Dove do outro lado e agora eu tenho sido o Roque, o Spitz. Eu acho que o Banco Central está comprometido com a meta de inflação e ele tem dito, através das suas projeções, que o que cabe seria uma Selic terminal na casa de 9,75%, talvez 10%. No modelo do Banco Central, não tem, por exemplo, o impacto que o diferencial de juros vai ter no câmbio. E, para falar a verdade, desde que eu comecei a falar disso, o câmbio está surpreendendo positivamente, o câmbio anda muito bem. Um pouco também porque o Banco Central adotou um speech mais cauteloso e isso ancora o câmbio. Eu sempre uso o exemplo do Chile na ponta oposta, onde o Banco Central foi muito corajoso e teve que ser reativo. Aqui o nosso Banco Central está sendo mais cauteloso, está sendo mais proativo e a gente está tendo uma performance muito boa da moeda, o que é super saudável nesse momento. E aqui não é fazer política monetária olhando para a taxa de câmbio, longe disso. É simplesmente para não correr o risco de tomar uma invertida do câmbio, o câmbio ter uma alta relativamente forte em um momento em que a gente não tem muito espaço. As expectativas de inflação ainda estão um pouco desancoradas e mesmo as projeções ainda não cabem, o juro confortavelmente abaixo de 10. Então, acho que esse é o desafio. Eu acho que a gente tem a transição no BC ano que vem, por mais que as nomeações até agora tenham sido muito bem recebidas e foram mesmo. Só tenho elogios a todos os quatro que foram indicados, o Galípolo e o Ailton que já assumiram e os outros dois indicados. Mas é desafiador quando você vai trocar o presidente do Banco Central e você vai passar por essa discussão ao longo do ano que vem. Então, é só um pouco de cautela para a gente poder chegar mais longe. Eu acho que devagar e sempre o Banco Central consegue chegar mais longe do que sendo afobado nesse ciclo. Eu acho que o BC tem feito isso de forma magistral, para falar a verdade. Acho que a gente está bem encaminhado. O mercado, acho que ele exagerou para um lado no início. Agora o mercado está em preço razoavelmente justo. Tem aposta para todo lado aqui, um pouco mais otimista, um pouco mais pessimista. Eu, pessoalmente, eu acho que é onde tem muito prêmio no mercado, é nas inflações implícitas. Eu acho que o mercado ele cobra muito seguro para aplicar juros. Então, ele prefere as NTNBs, prefere o juro real em relação ao juro nominal. Então, eu gosto do contrário. Eu prefiro o juro nominal do que o juro real. Acho que tem muito prêmio nessas inflações implícitas para dois, três, quatro anos. Eu acho que aí é que tem um pouco de aposta legal para fazer do lado otimista. A inflação corrente está muito benigna. Se o Banco Central estender o ciclo, acelerar, ou estender o ciclo muito rapidamente, abaixo de 10, provavelmente vai ser porque a inflação corrente está muito boa e aí a gente monetiza desse lado. Então, esse é o meu call bullish. Bruno, e você, só fazendo um follow-up no comentário que você fez sobre câmbio, recentemente você declarou que o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos estava baixo e você mudou de opinião. Como é que está a sua opinião sobre juros? Sobre câmbio, perdão. É que, assim, nas simulações que a gente faz, tem uma não linearidade dos juros para o câmbio. Então, a partir de um... Se o juros é 19 ou 16, tanto faz. O investidor que está fazendo um carry trade, que está com dinheiro aqui para ganhar um carry, tanto faz. Vai ser o disparado melhor carry do mundo com 19, com 16, com 15, com 14, com 13. Quando você começa a baixar do nível de 10 e pouco para um Fed Fund de 5,5, você começa a entrar num nível que a gente só viu o Brasil tradar no finalzinho de 18, no início de 18. Foi quando vocês... Se alguém aqui lembrar, em abril de 18, ali, março de 18, o câmbio começou a acelerar o movimento de depreciação, o Banco Central teve que reagir rápido àquele movimento. E depois a gente viu o que levou no Banco Central no período de 19, 20, 21. Foi duro como o câmbio reagiu no diferencial de juros. Não foi só o diferencial de juros ali, teve um monte de coisa, e acho que essas outras coisas estão muito melhores do que estavam naquela época ali, entre 18 e 21. Mas eu acho que é um nível que requer uma certa cautela. Se o Banco Central tivesse muita gordura, talvez ele pudesse se arriscar um pouco. Aqui não tem tanta gordura para correr esse tipo de risco. Está certo. Obrigada. Eu queria passar para um ponto importante. O Mansueto, não sei se ele está por aqui, mas o Mansueto sempre nos lembra que, nos últimos três anos, todo mundo errou o crescimento de PIB aqui no Brasil. E, para esse cenário da Sara, do Rodrigo, e positivo aqui para o Brasil, a gente precisa de crescimento. Esse é um ponto muito importante. Esse ano mesmo, a gente começou achando que o PIB ia crescer entre meio e um, deve crescer por volta de três. Então, eu queria ouvir, depois eu vou passar para o Julinho para falar de América Latina, mas eu queria ouvir do Rodrigo e também do Bruno sobre crescimento em 2024. O presidente Roberto Campos tem destacado isso. Ele tem dito, olha, estamos errando tanto. Na verdade, nós, economistas, estamos errando e não é só no Brasil. Tem uma realidade que a gente precisa incorporar no nosso projeção e nosso exercício de buscar oportunidades, que é os modelos econômétricos que a gente está utilizando não estão funcionando. aconteceu alguma coisa durante a pandemia e não é só no Brasil. No Brasil, a gente fala, não, é o agrícola, é o espaço fiscal, tem sempre uma historinha, a reforma trabalhista que aumentou o potencial, tem uma historinha de por que está errando há três anos. Mas aí você vai nos Estados Unidos, eu acabei de dizer que a economia americana não está respondendo como ela devia ter respondido. Eu vou no México, não está. A gente acompanha mais de 25 países. Eu não diria que em todos a magnitude do erro foi o que teve no Brasil, mas em quase todos está acontecendo a mesma coisa. o erro está sendo para cima. Então, a gente pode falar, bom, tem alguma coisa que aconteceu durante a pandemia, tem uma história de, pô, você saiu muito, foi para o setor industrial durante a pandemia e na saída da pandemia foi muito para serviços, isso desequilibrou. Uma das outras histórias falando, não, olha, os modelos não estão reagindo porque você teve muito tempo de juros parado e na hora que você sobe o modelo não reage, mas isso certamente não é a história do Brasil. Então, de fato, existe esse conundrum de o que está acontecendo com isso. De novo, tem pessoas que acham que há um crescimento potencial mais elevado e eu, na verdade, eu estou mais... Conta as todas as reformas também. As reformas, sempre tem uma história. Mas eu acho que, no fundo, o que está acontecendo é uma combinação do impacto do setor água, principalmente na agricultura, que é muito forte, vem muito momento, a gente viu o painel anterior aqui, todos os comentários que a gente tem visto sobre o setor agrícola, mas, principalmente, eu acho que não só... O elemento comum que eu vejo no mundo inteiro foi um uso muito, muito intensivo em muito maior escala, muito menor, da política fiscal durante o período da pandemia. E eu acho que a gente ainda está sentindo o impacto disso. 24 pode... Então, se isso estiver certo, esse impacto está reduzindo. E, se ele estiver reduzindo, o que vai acontecer é que o impacto do aperto monetário vai acabar batendo e você vai perder um pedaço desse momentum de saída atarasada da pandemia. Tem um elemento em particular da política fiscal que aconteceu dessa vez, que aqui, a maior parte dos países não fez um gasto de investimento, não fez os gastos tradicionais que você usa isso aqui, foi direto transferências na veia para as famílias. E no momento em que todas as famílias estavam cautelosas, então, todos os países separem, teve um aumento da poupança das famílias bastante significativo. E ela está sendo utilizada em escala menor. Isso é curioso, se a gente pensa em termos de quanto tempo demora o impacto do estímulo fiscal para bater na economia, é como se ele estivesse batendo muito mais atrasado do que ele bateria se você fizesse o impacto direto. Então, é uma visão, na verdade, conceitual, ela é difícil de você atrasar nos dados, mas é a nossa hipótese sobre o que está acontecendo. E se isso estiver acontecendo, a perspectiva para 24, não só no Brasil, mas em todos os outros lugares, ela não é boa de crescimento. Essa é uma das razões que a gente acha que tem uma chance grande de você ter uma desaceleração mais pronunciada nos Estados Unidos no ano que vem, mas eu acho que é a combinação que aconteceu mais e menos em todo lugar, que vai acabar o grosso do impacto da política fiscal no momento que a política monetária está no seu máximo de aperto. Isso, em geral, não é bom para crescimento. Então, enfim, essa é a visão que a gente tem nesse momento, mas eu confesso que é uma visão tentativa, é uma hipótese, e a gente basicamente monitora os dados em altíssima frequência para verificar se o mundo está caminhando nessa direção, eu estou certo, não, estou errado, está acontecendo outra coisa, realmente o potencial é muito mais alto. O potencial é uma variável não observada. Então, daqui a cinco anos, a gente vai fazer uma regressão para trás, olhar e falar, não, realmente ali subiu o potencial. Mas aí, cinco anos, já era. Então, enfim, a visão, só para dizer o seguinte, a gente tem uma visão muito mais cautelosa sobre o crescimento no ano que vem, mas, de fato, do ponto de vista de política de juros, isso significa que a gente está mais ou menos vivendo no Brasil e no mundo o pico do aperto monetário. E aí tem uma implicação óbvia de investimento. Perfeito, obrigada. Eu vou responder essa pergunta contando uma história meio pessoal. Em 2001, 2002, eu estava fazendo a minha tese de mestrado, que era sobre impulso fiscal ajustado ao ciclo, e eu tinha que calcular um PIB potencial, tinha essa tarefa ingrata de calcular um PIB potencial. E aí as contas que eu fazia chegavam em 0,5% de PIB potencial. Eu achei aquele número estranho e eu fui discutir com os professores da minha banca. E era meio consenso que não, é isso mesmo, o Brasil vai crescer pouco mesmo, o Brasil está ruim. A gente é passado pela crise do México, depois crise da Ásia, depois crise da Rússia, apagão do Brasil, 2001, e a sensação era essa. Quanto que o Brasil cresceu nos 10 anos seguintes? Cresceu um pouquinho mais de 4, na média. Fast forward, 2011, mesma discussão, num outro fórum, com outras pessoas. Qual era o potencial do Brasil discutido na época? 3,5%, porque o pré-sal, tinha um monte de história boa, tínhamos crescido 4%. Quanto que o Brasil cresceu nos 10 anos seguintes? Menos de 1%. Na verdade, acho que menos de 1%. A gente é muito... A verdade é que a gente não está habilitado, não tem skill suficiente para calcular como a produtividade total dos fatores funciona. O mais importante é trabalhar e olhar os dados com bastante cuidado, mas eu acho que a gente ficar discutindo o crescimento de potencial, de longo prazo, é uma coisa que a gente vai descobrir o que vai ser. Eu tendo a ser na média um pouco mais otimista para esse lado, não otimista demais, como eu escuto alguns por aí, mas eu acho que um crescimento perto de 2, é um crescimento bastante razoável para o país no médio prazo. Está certo. Muito obrigada. Sara, agora a bola está com você. Queria falar um pouquinho sobre China, commodities, conflitos geopolíticos, guerra, e assim, a China, a gente ouviu esse estímulo de 0,8% do PIB entre 23 e 24, e o Brasil vai ser o play de China? A gente sabe de todo, a gente vai falar aqui um pouquinho depois de fluxo e bolsa, mas existe ainda muita preocupação dos investidores com relação à China, principalmente os investidores de emerging markets. Então, assim, a pergunta para você é qual é a sua visão, principalmente de petróleo, commodities, se você quiser comentar sobre alguma outra petróleo, impactos no mundo, inflação e aqui no Brasil. Não, vamos lá. Assim, claramente, acho que o que mais se falou aqui foi da preocupação fiscal, e um pouco do que o Rodrigo falou, eu acho que, claro que preocupa, a gente tem que monitorar, mas, assim, o pai de todos é o que vai acontecer com as maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Como eu falei no começo, ter essa, Estados Unidos desacelerando e China acelerando, não é uma combinação comum, ela é rara, e a gente acredita que vai acontecer nos próximos anos. não é à toa que o preço do minério está a 120 dólares, a gente reclamando do que está acontecendo na China, que a recuperação está mais devagar, está mais lenta, mas o minério diz o contrário, o minério está a 120 dólares. Então, assim, eu acho que China, de fato, a gente esperava uma recuperação mais rápida, mas ela está acontecendo, a China tem um grande desafio, que é a sua demografia, e ele está, obviamente, o governo está atento a isso, hoje 24% da população masculina jovem está desempregada, e isso pode ter, de fato, uma implicação social, então ele sabe dos desafios, ele vai fazer o que for preciso para estimular, mais rápido ou mais devagar, mais vai. E, para o Brasil, mercados emergentes, nós que somos exportadores de commodities, é uma combinação perfeita. Você ter nos Estados Unidos uma economia morna, com o dólar um pouco mais fraco, e uma China ali acelerando e consumindo as nossas commodities. Sobre petróleo, eu não tenho uma visão, uma grande convicção de curto prazo, acho que é um pouco para cá, um pouco para lá, o ano que vem temos eleições importantes no mundo, então, obviamente, quanto menor tiver o petróleo, melhor, porque petróleo é vida, é inflação, está no fertilizante, está no frete, está na comida, então é importante controlar o preço do petróleo. E uma coisa que poucas pessoas falam, eu acho que o Mansueto é o único economista que eu ouvi falar isso, que nos próximos cinco, seis anos a produção brasileira de petróleo vai subir 80%, e as pessoas escutam isso achando que é normal, e não é normal, 80% a mais de produção de petróleo em cinco, seis anos. Tem uma implicação básica, a primeira derivada, a balança comercial, isso também preserva o valor da nossa moeda, mas tem uma segunda implicação que também quase ninguém fala, a não ser o Mansueto, a implicação fiscal disso. Se fosse hoje, só em royalties, o governo arrecadaria 150 bilhões de reais. É o que está todo mundo correndo atrás para conseguir para o ano que vem. Isso pode ser mais, são estimativas conservadoras. O agronegócio, que teve o painel anterior, o agronegócio no Brasil é uma porrada, e ninguém fala muito sobre isso. O Brasil cresceu nos últimos 20 anos 6% ao ano. Nos próximos seis anos, o agro deve crescer 5% ao ano. Não é expectativa minha. São grandes especialistas da indústria, do setor que preveem isso. Isso tem implicação de crescimento, de preservação do valor da nossa moeda, de geração de emprego. Quando olhamos o big picture de mais médio prazo, é tanta coisa boa que o Brasil tem, nós só não podemos ficar exportando juros real. Juros real, acho que é o único item da balança comercial que nós queremos parar de exportar. O juro está muito errado, está alto, acho que tem espaço para cair, e isso é muito bom para ativos de risco, que é a bolsa, que aí é onde eu me sinto mais à vontade em falar mesmo. Está ótimo. Muito obrigada. Julinha, eu queria que você comentasse também um pouco sobre o que você está vendo para commodities, e China um pouquinho, e esse impacto aqui para a gente, para o Brasil. Não, perfeito. Acho que o cenário global, eu concordo muito com o que foi falado aqui, é um cenário de restrição de política monetária global, a gente está numa transição, acho que tudo recai sobre a atividade americana, e quando a gente olha, você tem um consumo ainda muito forte, mas na hora que essa política monetária trabalhar, e a gente acredita que agora não vai ser diferente, a política monetária vai fazer efeito, só vai demorar um pouco mais, pelo ponto, até que o Bruno estava comentando, o balanço, tanto do setor privado, quanto do setor jurídico, o americano está muito bom, isso aqui pode demorar um pouco de tempo a mais, mas, no final das contas, a política monetária vai fazer efeito, a gente vai ter uma desaceleração, e, no final das contas, essa desaceleração, ela costuma bater em commodities, a gente sabe que tem algumas commodities que estão com a oferta um pouco mais apertada, mais o macro costuma dominar esse cenário na nossa visão, então, a gente tem uma perspectiva de olhando 12 meses à frente que a gente vai ter um mundo em desaceleração, isso aqui vai ter um impacto para baixo em inflação global, em atividade, isso aqui deve abrir espaço para corte de juros, acho que não só Brasil, mas também América Latina, a gente deve ver bastante oportunidade. Eu queria pegar esse gancho com você para falar um pouquinho de América Latina, a gente viu uma grande diferença em relação ao estágio de política monetária nos países aqui na América Latina, o México, que está segurando um pouco o ciclo de afrouxamento, o Chile, que começou e depois está um pouco mais on hold, e tem bastante commodities por aqui também, pela América Latina toda, como é que você está vendo América Latina? E aqui, um tema importante, muito tem se falado de near-shoring e agora de power-shoring, colocando o Brasil junto com, nesse movimento de near-shoring com disponibilidade de energia. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua cabeça para a América Latina, por favor. Quando você pensa sobre commodities, a região que tem o maior percentual da exportação de commodities sobre PIB é a América Latina. Então, commodities é muito importante para a região. E eu acho que os eventos geopolíticos recentes que a gente viu pelo mundo, eles beneficiaram muito a região, porque a gente está em um lugar que você não tem conflitos geopolíticos e tudo isso leva a esses movimentos que você comentou e a gente vê o peso mexicano operando superforte nesse movimento de investimento maior para o México e acho que isso aqui beneficia toda a região, não só o México, mas, como você comentou, o Brasil também tende a se beneficiar. Obviamente, os países que fizerem melhor o dever de casa, tanto na parte macro quanto micro, vão se beneficiar mais desse movimento. E, no final das contas, olhando para o mercado macro, o que isso vai gerar de oportunidade é você tendo moedas bem comportadas nesses países, um ciclo de desaceleração de atividade moderada global, isso aqui pode abrir um grande espaço na renda fixa, que isso aqui é uma grande oportunidade que a gente vê. A gente está em um momento de um pouco mais de cautela aqui por esse momento de transição, a gente ainda tem um consumo americano por mais que a gente veja alguma fraqueza em alguns setores mais dependentes de crédito na economia americana. O consumo americano ainda está muito forte, a gente está vendo um movimento de queda, de demanda, a procura por trabalhadores está caindo, mas ainda não o suficiente para a gente ver um aumento significativo do desemprego. E, quando isso acontecer, eu acho que o cenário vai ficar mais claro. Então, tudo que a gente está fazendo é monitorar esse consumo americano para tentar enxergar a hora de colocar, porque as oportunidades elas estão muito claras, existem muitas oportunidades. A grande questão é tentar acertar o timing, que aí vai ser a grande hora de rentabilizar. Timing, ótimo ponto. Timing, esse a gente está chegando aqui ao final do nosso painel. Eu queria falar com vocês justamente disso, preferência, fluxo, renda fixa ou equities, a gente está vindo aqui, chegando no final do ano, com todo esse movimento ainda de um pouco de incerteza, a gente sabe que, às vezes, os investidores ou os próprios administradores dos fundos não gostam de adicionar muito risco quando está chegando no final do ano. Então, Sara, é para comprar equities? Está barato? A gente, como BTG Pactual, acha que está barato. Olhamos lá os números do Cadu Siqueira, que é o nosso estrategista, está dois desvios padrão abaixo da média, quando você olha PI. Então, queria ouvir a sua opinião. É para comprar equities? Sim, vamos lá. Não, a gente concorda, a bolsa está barata e ninguém tem bolsa. Então, o posicionamento é muito leve. Agora, é verdade, Fabi, acho que até, não vou ficar repetindo aqui, todo mundo sabe, que é o PI mais baixo nos últimos 25 anos, a bolsa nunca esteve tão barata, mas eu queria usar uma linguagem que está sendo muito usada por aí. Está pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6. E, provavelmente, muitos aqui até compraram as debêntures incentivadas de Eletrobras, que pagam IPCA mais 6,32. Só que, quando a gente, gestor de fundo, a gente pode arbitrar se a gente deve comprar a dívida da empresa ou o equity da empresa. Quando você olha o equity da Eletrobras, é a mesma empresa, é o mesmo fundamento, o mesmo modelo financeiro. A gente encontra um retorno implícito de IPCA mais 15. Então, qual é o meu dever? É comprar o equity ou a ação, ou a dívida da Eletrobras? Isso é um exemplo, Fabi, mas se a gente pegar infraestrutura no geral de empresas listadas, o equity está dando um retorno implícito de IPCA mais 11. Uma localiza, que é uma empresa que todo mundo conhece, o fluxo dela te dá um retorno implícito de IPCA mais 12. Então, tem muita oportunidade na Bolsa. E não é só pelo PI, que é o mais fácil de falar, mas a própria, olhando por essa nova linguagem de estar pagando inflação mais X, a Bolsa também tem muita oportunidade. Sobre o fluxo, Fabi, a gente faz esses estudos, a gente não consegue mapear que vem o fluxo e depois a Bolsa anda. O que a gente consegue enxergar é que a Bolsa anda e o fluxo vem. Então, é meio o ovo e a galinha. Mas, assim, acho que quando você tem China, Estados Unidos, uma visibilidade melhor, as coisas aqui no Brasil também acontecendo, eu acho que para ativos de risco é um cenário muito bom e a Bolsa está muito barata. Perfeito. Bruno, renda fixa, equities, adicionar risco, como você está aí para o final do ano? Fabi, eu acho que a mensagem aqui é que está tudo muito barato, inclusive a Treasury, e que vai tudo andar, tudo que tem prêmio de risco, todos os ativos que carregam prêmio de risco e que geralmente tem um excesso de remuneração em relação ao CDI aqui no Brasil ou ao Fed Fund nos Estados Unidos e assim por diante, eles vão andar na hora que a Treasury tiver feito pico e na hora que o ciclo de política monetária for flexibilizado nos Estados Unidos, principalmente. Acho que esse é o jogo aqui, o jogo dos gestores macros é acertar esse timing. Eu ainda estou um pouco mais cauteloso com o timing, reconhecendo que tem prêmio em tudo de fato. Está super claro. Rodrigo, algum comentário adicional? Só para dizer que, enfim, na Ibiúna, a gente é muito mais uma casa macro, então, naturalmente, a gente está muito mais no mundo de juros e câmbio do que no mundo de equities. Mas tem uma coisa só, se eu tiver 30 segundos aqui. Por favor. É o seguinte, quando a gente olha para os Estados Unidos, se estiver no topo e está desacelerando, essa desaceleração, ela vai ser suave ou ela vai ser abrupta? Se ela for suave, equities é espetacular. Goldilocks, o juro cai, o equities sobe, o câmbio deprecia, é lindo, espetacular. Mas é possível que a gente tenha apertado muito. E se a gente apertou muito, a gente vai para o hard landing. E no hard landing, é risk-off. Tudo que está barato pode ficar ainda mais barato, exceto a renda fixa. Que, na verdade, no hard landing, ter trejo dos Estados Unidos é muito melhor do que no soft landing. Então, nesse momento, eu acho que é melhor e mais protegido. Até que a gente tenha uma visibilidade melhor, está na renda fixa. Julinho, considerações finais. Eu vou pegar um gancho aqui no que o Azevedo falou. Eu concordo 100%. Eu acho que a parte de renda fixa, eu acho que ela vai performar melhor num cenário de desaceleração econômico, na média. Obviamente, tem esse pouso suave. E acho também uma mensagem aqui de que o mercado é feito de tendências. E a gente está numa transição de uma tendência autista de juros, que é uma tendência secular, um movimento muito forte. E a gente vai entrar. A política monetária funciona. A gente tem juros reais elevados no mundo que vão fazer desacelerar. E, na hora que tiver essa tendência muito bem definida, cabe a gente aqui definir o timing de entrada, vai ter muita oportunidade para a gente conseguir capturar e remunerar. Acho que não precisa ter pressa e vai chegar a hora de a gente conseguir capturar essas oportunidades que estão aí à nossa frente. Superclaro. Obrigada. Bom, gente, a gente está aqui. Chegamos ao final do nosso painel. Eu chamo vocês para o intervalo. E o próximo painel será às 15h40, que é o painel dos governadores. Está mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto